Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e é o seguinte galera, eu vou trazer aqui uma notícia, vai ser rápida essa notícia aqui, esse vídeo é bem rápido, falando sobre GTA V e as promoções desse final de semana, o triplo de bônus, triplo de dinheiro pra vocês, vamos lá, vamos lá, vamos chegar aqui. Seguinte galera, esse final de semana tem o Speed Week, é isso mesmo, Speed Week, olha, deixa eu só tirar aqui da minha frente, pronto, Speed Week, é o seguinte, olha, pagamentos em dobro em corridas de roda exposta, você vai ver o iconezinho lá no mapa, vai ter assim, roda exposta, você vai lá e você vai ganhar até 3 vezes mais recompensas, então você vai ter 3 vezes mais no Parachute Races, em corridas de paraquedas, Também se você jogar antes do dia 24 de junho, você vai receber essa camiseta Coil User, essa camiseta aqui que tá no, pô, bonita camiseta hein, não você né, o seu personagem vai receber essa camiseta, também, se você rodar lá, roda a fortuna, você tem a chance de ganhar, maneiro cara, esse ocelote R88, até 24 de junho, todo dia tem que entrar lá pra tentar ganhar, caraca, eu vou lá agora tentar ganhar esse troço. Também temos alguns, algumas liquidações em Los Santos, olha só, BF Raptor, tá de graça, caraca, gratuito, vou pegar pra mim, Príncipe Nemesis, tá gratuito, Shih Tzu Hakoshu, tá gratuito, caraca, que carrinho é esse cara, eu não conhecia, Nagasaki Hot Hot Blazer, tá de graça também cara, corre lá em Los Santos e vamos pegar logo, isso, isso. E tem promoção, olha, 40% de desconto, Raptor Flash, Progen, Coil Rocket, Ocelot, Stonberg, também tem 40% nos escritórios cara, Maze Bank West, Arcade, Lombark, Maze Bank Tower, 40% do Maze Bank Tower, se você não tem, a hora é agora. Olha, 30% nos descontos também, executivos, nos escritórios, maneiras que eu já tenho, e também 50% de desconto em depósito de muamas grandes, interessante, de repente dá pra fazer um upgrade. E se você não sabe, eu já falei, mas se você chegou até aqui no vídeo, já deixa o like, se inscreve, e agora vem a notícia muito boa, todo mês, GTA V vai dar 1 milhão de dinheiro no GTA, até o lançamento de GTA V para o Playstation 5, só vai acontecer em 2021. Então todo mês, não esqueça de entrar no GTA V, entra todo dia de preferência, né, mas entra todo dia no GTA V, e você vai ganhar 1 milhão de dinheiro no GTA todos os meses, até o lançamento do GTA V em 2021. É isso, galera, foi um especial aqui de descontão, Rockstar em Los Santos, exatamente, muitas promoções, muitos descontos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, não esqueça de me seguir no Twitter, Facebook, redes sociais todas, Instagram, compartilha com os amigos, e vai em GTA V pegar seu dinheirinho, seu milhãozinho, e pegar esses itens gratuitos também, falou? Agradeço ao dia, isso é um abraço, valeu, eu fui! Se inscreva no canal. E aí 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 E aí